A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Agência Nacional de Energia Elétrica apresentou nesta semana a proposta de redução média de 12,18% nas tarifas da distribuidora CE. A medida faz parte da revisão tarifária periódica, que reposiciona as tarifas cobradas dos consumidores após analisar custos e investimentos para a prestação dos serviços realizada a cada quatro anos. Segundo a proposta da ANEEL, as reduções nas tarifas podem chegar a 9,26% para a indústria e até 13,65% para as residências. A proposta ficará em audiência pública entre os dias 8 de setembro e 10 de outubro. O percentual definitivo da revisão poderá entrar em vigor em 22 de novembro, se aprovado pela diretoria da Agência Reguladora. Segundo a ANEEL, pesaram para a proposta de redução da tarifa o menor custo de aquisição de energia e a retirada de componentes financeiros que pesavam no cálculo tarifário. A CE atende 1,6 milhão de clientes no Rio Grande do Sul.